Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço e acabam de ser divulgadas essas imagens impressionantes de um ataque que destruiu hangares e armazéns das forças armadas da Ucrânia. Isso ocorreu na região de Kerson e os relatos são de que jatos SU-34 efetuaram esse ataque com o uso de bombas guiadas de precisão. E pelas imagens os ataques destruíram essas instalações que ficam em um território controlado atualmente pela Ucrânia. E como a gente já viu aqui, a própria Força Aérea Ucraniana afirma que essas bombas são lançadas a dezenas de quilômetros o que dificulta as ações de defesa aérea com mísseis portáteis, que são os mais numerosos na Ucrânia mas que são de curto alcance e que só conseguem engajar aeronaves voando dentro do alcance visual a poucos quilômetros. E sistemas antiaéreos de longo alcance estão cada vez mais escassos na Ucrânia e não à toa foram cedidos os sistemas norte-americanos Patriot para defender a capital. Segundo dados preliminares, como resultado desse ataque, cerca de 40 blindados foram destruídos e isso ainda causou a morte de pelo menos 20 militares das Forças Armadas da Ucrânia. E o vídeo surge logo após aquele que vimos aqui esta semana em que jatos SU-34 realizaram bombardeios a baixa altura usando bombas convencionais e que pareciam ter errado o alvo que seria esse grande hangar. E a gente até tinha visto no vídeo que havia uma certa dúvida quanto a isso e agora surgem relatos de que na verdade eles estariam atacando insurgentes ucranianos já que esse local fica a 10 quilômetros dentro do território russo. Mas a gente segue de olho nesse caso e se surgirem novas informações a respeito a gente divulga aqui pra vocês ou lá no nosso Instagram. E como a gente sempre diz aqui, o nosso compromisso é somente com a verdade. Bom pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos da aviação militar e quaisquer novidades a gente divulga aqui pra vocês. E se você ainda não conhece o nosso novo canal, o Aeromil, o link está ali na descrição. E para quem gosta de miniaturas de aeronaves militares de qualidade, conheça também a nossa loja. E lá além das miniaturas, você encontra também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Um forte abraço a todos vocês! E aí E aí E aí